Se matar o boi, mata na porteira Aí na descrição também tem o link da nossa loja parceira de camisetas para religião afro Muita coisa legal, dá uma força aí para nós também E esse vídeo saiu também por um contato com a Michele Bueno Que é uma ex-aluna aqui nossa, dos nossos cursos, uma amigona E também, conversando com ela, deu essa ideia Então vamos lá Estou positivo para a Covid-19 Hoje, nesse momento, dia 1º de julho Mas eu fiz o teste que deu positivo no dia 28 Dia 28 é dia de São Pedro, sincretizado com Xangô Então eu vou ficar paranoico Porque exatamente no dia de Xangô Eu ganhei um teste positivo Então isso quer dizer que eu estou fora da justiça Que eu estou agindo contra a lei E por isso Xangô me puniu Pode perceber, a voz não está lá, essas coisas Mas nós vamos fazer o vídeo Se eu der uma tossida no meio do caminho aí Pelo menos daqui para vocês, não vai contaminar Povo, realmente eu não acredito nisso Eu não acredito que essa doença veio Por uma escalada dos maus espíritos superiores E vamos arrebentar a humanidade E vamos matar todo mundo Não, eu não acredito Eu não acredito Fernando, eu acho que pode ser uma coisa que escapou do laboratório E pegou todo mundo Enfim, para mim é muito mais humano do que espiritual Espiritual, para mim Não sei A minha opinião como Fernando Pessoa viva Não tem Mas o que o plano espiritual fala para você? Eu estaria mentindo para vocês Se eu já um dia perguntei alguma coisa Para alguma entidade minha E nem da casa Se tem que passar, vamos passar Se você quer tomar vacina Se você não quer tomar Se você quer É o problema de cada um Eu tomei quatro doses Tomaria mais uma Tomaria mais duas Porque psicologicamente é uma coisa muito ruim Porque você sabe que você tem um vírus E ele vai acabar Mas ele já matou milhões de pessoas Que estavam contaminadas como você Ah, mas elas estavam com vacina ou não? É outra coisa Estou falando que o mesmo vírus que matou um monte de gente Eu também tenho Então, psicologicamente você é jogado no chão E o que tem a ver isso com o terreiro? Provavelmente vocês já perceberam que vocês entram no terreiro E ficam ali em grupo Depois vocês vão para dentro do terreiro E vão tomar passe É muito provável que as entidades peguem você As entidades puxem você Para falar mais perto E nessa hora é difícil Porque a entidade Não tem como colocar uma máscara Para falar Ela não vai entender isso Por mais que tenha álcool Tudo bonitinho ali Que o mundo fala do nosso terreiro Eu tenho álcool disponível A gente pede Que para entrar no terreiro Seja necessário Que você esteja com máscara Mas não é uma obrigação Mas nós colocamos que é obrigatório A partir do momento que você vai conversar com uma entidade Você está com a máscara Para tentar diminuir isso E mesmo assim É difícil Você não sabe De onde vem o vírus Para onde vai Eu não tenho a menor ideia De como eu fui contaminado Não imagino Então assim Pode ter sido em um trabalho Eu acho que pode Não sei E o problema depois É que como você não sabe Que você está contaminado Você encontrou mais pessoas E é como se fosse um atestado De Sei lá Não de morte De morte é muito Mas um atestado de Sabe Você foi lá e contaminou outra pessoa Você se sente isso Desculpa Desculpa falar isso Mas você sente isso Você se sente um Um inútil Um incapaz Porque você foi lá E contaminou outra pessoa Então É uma coisa muito difícil Por isso que precisa ter atenção Você está com Algum sintoma Sintoma de gripe Não vá No terreiro Você filho De santo Não vá No terreiro Você assistência Não vá No terreiro Só vá Se você estiver Bem Né Procure É entender Essas orientações Leve sua máscara Vá com a sua máscara Você não sabe O que vai acontecer Eu não posso proibir Alguém de entrar No meu terreiro Com máscara Mas eu posso proibir De tomar o passe Porque está dentro Lá dentro Diferente de uma missa Onde está todo mundo Sentado Se coloca O distanciamento E a bênção Vem de longe No terreiro Não Você tem que sentar Como entidade Você tem que conversar Como entidade Né Você vai chegar Perto de um preto velho Ele vai falar Pertinho aqui Então se você Tiver de máscara É você que protege Aquela entidade Você que protege Aquele terreiro Né O álcool Ali na hora É muito importante Mas a máscara Ainda Talvez seja O que mais salve Ali nessa hora Do terreiro Do ato Né Porque A entidade Não vai entender O que que é Você pode colocar Ela vai tirar Vai pôr no chão A não ser Num centro espírita Que todos Os irmãos Não estão incorporados E aí vão dar Os passos energéticos Ali É diferente Eu estou falando Do terreiro de um panda Onde muita coisa Onde muita coisa acontece Muita coisa é próxima Então eu não saberia Explicar pra você O que o espiritual Vai falar Mentira Eu não vou saber falar Nunca conversei com nada É Eu Como eu já falei Eu acredito Que é mais físico Acredito Que acho que ainda Tá longe De acabar Mas O que eu peço É Cuidado É Segurança É respeito Com a vida do próximo Então se você Você tem a sua máscara E o outro não quer Usar Use Se você vai entrar Em algum local Do terreiro Te falando Leve a sua máscara Faça isso É Por aí Onde for Possível que você use No supermercado Alguma coisa Use sim Vamos continuar um pouquinho mais Porque Pega É difícil É difícil Eu acho que Todo mundo vai se contaminar Pelo menos uma vez Eu Depois de dois anos e meio De pandemia É a primeira vez Não sei Tá Não sei Posso estar falando uma besteira Mas Eu tinha tomado Três doses de vacina Duas coronas Uma Pfizer Agora no dia 6 Do começo desse mês Aqui de junho Eu tomei uma Janssen E o efeito da Janssen Foi pior Do que o efeito do Covid Ele me jogou no chão E eu acho que Minha imunidade caiu um pouco E Eu já peguei uma gripe Logo em seguida E depois Vinte dias depois Dez dias depois Dessa gripe Né Vinte e cinco Vinte e dois dias depois De eu tomar a Janssen E eu pego o Covid Então assim Eu não sei Se eu Sei lá A imunidade caiu Não sei Tá Mas o que eu peço é Tomem cuidado Cuidem Cuidem pelo menos Da entidade que está na sua frente Que vai atender vocês Cuidem desse Tenha carinho Por esses espíritos Que estão ali Pra sempre conversar com a gente Beleza? Espero que na próxima semana A voz esteja melhor Eu estarei melhor Eu estarei melhor Sem dúvida alguma Maravilha? Escreve-se de novo Deixe seu like Deixe seu comentário Se quiser pedir uma indicação De algum tema Igual a dona Michelle Bueno pediu É daí que eu faço o possível Pra Passar pra vocês Maravilha? Desde já Muito obrigado Grande abraço Fica com Deus Sejamos felizes Né? Eu ainda respiro Nós respiramos Até a próxima Se matar o boi Mata na porteira